Música Bem-vindos a mais um produto especial e no programa de hoje eu vou trazer esse especial aqui Batman o Mundo Ele é uma iniciativa bem legal que a DC fez de contatar roteiristas, desenhistas, coloristas do mundo inteiro Para fazer a sua visão do Batman E são histórias pequenas de 8, 10 páginas Acho que algumas tem 6, tem umas maiores, outras menores Mas todas giram em torno, acho que no máximo de 10 páginas E que trazem perspectivas bastante diferentes do Batman Perspectivas imbuídas da própria localidade onde eles moram Provavelmente uma das diretrizes E eu senti falta de um editorial que pudesse comentar um pouco mais Desenvolver um pouco mais como que esse projeto foi feito Mas uma das diretrizes era trabalhar justamente o Batman nesse local Que foi Estados Unidos, França, Espanha, Itália, Alemanha, República Tcheca Rússia, Turquia, Polônia, México, Brasil, Coreia do Sul, China e Japão 14 países diferentes com autores que moram nesses locais Que são originários desses países Trazendo visões do Batman E bem, inicialmente é uma antologia E eu, qualquer antologia, eu já vou com aquele pé atrás de Tem histórias que vão ser legais, tem histórias que não vão ser legais Pensando num Batman e dando pra 14 autores Ia sair muita coisa repetitiva que ia ser só mais do mesmo Eu esperava um pouco disso E eu só comprei porque eu consegui uma promoção na Amazon também A Amazon não tem tantas promoções ultimamente Mas algumas revistas eu tô conseguindo comprar nela Por uns preços um pouco mais acessíveis Esse Batman Mundo, se eu não me engano, tava na faixa de 60 Então eu paguei 48 Já deu uma grande ajuda Se fosse capa cartonada ia ser mais barato ainda Mas não vou nem reclamar disso O patamar de preço tá super alto E o Batman Mundo, além de ser essas visões de vários Batmans De 14 países diferentes É uma iniciativa de um lançamento quase que mundial Ele chega mais rápido em alguns países do que outros Mas em questão de um mês A ideia fosse que essa revista tivesse sido lançada em todos esses países Desses autores E bem, no Brasil chegou bem rápido E aqui na minha casa demorou umas duas semanas A mais do que o normal que eu vi outras pessoas já comentando sobre a revista Mas enfim, essa iniciativa foi bem legal E trouxe perspectivas muito interessantes Realmente, tem histórias mais legais que outras E inicialmente eu tava gostando muito de todas elas Até que chegou nas últimas três que me desanimaram bastante Mas eu vou comentar um pouco sobre elas Eu acho que vale a pena Eu vou destacar algumas Mas uma delas que vale a pena destacar É justamente o Batman no Brasil Não tanto Mas talvez um pouco Pelo bairrismo de ser no Brasil A história Mas que essa equipe Que já foi entrevistada Aqui no canal do Presto Seja no próprio canal do Presto Num evento lá em Limeira Um evento do Tex Seja no Fortaleza Quântica A live do Fortaleza Quântica Depois do podcast Que vocês podem procurar no Uncorade E no... Em qualquer agregador De áudio De quem que eu tô falando? Depois desse rolo todo Do Carlos Stephan e do Pedro Mauro Carlos Stephan que faz o roteiro Pedro Mauro que faz a arte Dois autores que inclusive Tão com um projeto no Catarse aberto Projeto não deles Mas que eles foram contratados Pra desenhar histórias de pirata Que faz parte do mesmo universo Lá da Ruiva Do Felipe Canho Depois eu comento sobre os Catarse Lá no último mês Na última quarta-feira do mês Eu falo sobre o Catarse Eu vou falar um pouco melhor Sobre esse projeto Mas enfim Carlos Stephan e Pedro Mauro Eles se juntaram mais uma vez Depois do gatilho Depois de vários projetos Que eles estão fazendo juntos Pra fazer o Batman E se juntaram agora Com a Fabi Marques Que é uma... Uma colorista Ela trabalhou em vários quadrinhos Inclusive quadrinhos Livros Não só no Brasil E aqui ela faz Ela contribui Pros desenhos Pras cores E são cores muito legais São desenhos muito legais E o roteiro Eu achei ele muito interessante O que a gente vai acompanhar É um Batman Que vem pra São Paulo E aqui é muito bem Essa imagem Pra quem conhece São Paulo É um cartão postal Que dá pra identificar Logo onde que ele tá Mas essa primeira página Ela é mais... A capa Vamos pegar a capa Da história Ela é bastante Mais emblemática E vai colocar o Bruce Wayne Em São Paulo Refletindo sobre os contrastes O Brasil como o país dos contrastes Um país com enorme extensão territorial Cheio de riquezas naturais Onde as riquezas estão concentradas Na mão de algumas pessoas Onde existem algumas pessoas Que conseguiram alçar Cargos de poder Sejam elas políticos Sejam elas Dentro de cargos militares Pastores Que conseguem manipular A população De uma forma Das mais diferentes formas Mas pra enriquecer Pro próprio enriquecimento E ele trata um pouco disso Em poucas páginas E é muito legal Como consegue trabalhar Trabalhar isso Sem deixar A revista genérica Nisso a gente vai ver Como a sociedade Tá perversamente destruída Por criminosos Que tão travestidos De políticos Clãs familiares Pastores Empresários Pessoas que enriquecem Com a exploração Ao mesmo tempo Que inflamam a população Falando, né Apontando Criando vilões inexistentes E falando pra população Atacar esses vilões Inexistentes Enquanto elas Exploram E sugam Até a alma De De todos Não importa se Tá apoiando Ou não tá apoiando Tem uma crítica Não tão velada Assim Alguns clãs Que a gente tem Na nossa política Infelizmente E que eu espero Que sejam Caçados Logo Mas enfim Eles ainda existem Eu não tô falando Apenas No clã No clã do Rio de Janeiro Mas existem outros Também que são bastante Bastante destrutivos Pra nossa sociedade Mas Bem Além dessa 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 história Outra que eu Acho que merece Um destaque bem legal É essa A história russa Se chama Meu Batman Do Eu vou falar Um russo horrível Kirill Kutuzov E Igor Prutov Nos solteiros Com arte Da Natalia Zaydova Bem Nessa história A gente tem Uma pegada Bastante diferente A gente não vai Acompanhar Necessariamente Um Batman Mas a gente vai Acompanhar A metáfora Do Batman O Batman Enquanto personagem E Arquétipo De um herói Do ocidente E como ele Influencia Influenciou Algumas pessoas Uma pessoa Em específico Que a gente vai Acompanhar Que mora na Rússia E que foi Se desenvolvendo Foi crescendo E tendo Suas decepções Tudo por meio Desse paralelo Entre a história A cronologia Do nosso universo De onde a gente vive Onde a Rússia Passou De União Soviética Durante muito tempo De uma república Comunista Para depois Da queda Do muro de Berlim Ter se dividido Em vários países E aí a gente vai A gente vai acompanhar Especificamente A Rússia Porque a história Se passa Se passa Com um russo As decepções Que ele teve Com o próprio Governo Que ele vivia Mas também Com o envelhecimento Ou com o herói Que ele idolatrava As mudanças Que o Batman Foi passando Também ao longo Desses anos Desde os anos 50 Que é Pelo que deu para entender O início Quando esse personagem Ele é uma criança E vai conhecer o Batman Pela primeira vez Até os anos De 2020 Ele conhece Ele começa A não reconhecer O Batman Porque o Batman Foi se modificando Também Aqui tem ele Olhando na televisão As várias versões Do Batman Mas ao mesmo tempo Que isso acontece Essa história Ela se passa No mundo Onde existe Um Batman De verdade E esse Batman Que vai ser Vai se modificando É meio Trabalha com essa coisa Como eu disse De metáfora Porque o Batman Ele funciona Como um arquétipo Um super herói Da ficção Porém ele também Existe Enquanto entidade Uma entidade Super heróica Que tem a sua ética E tal Mas que ela é questionável Porque até que ponto Ele ajuda Mesmo Ou ele só está Atrapalhando Ele existe de verdade Ou ele é uma criação Do mundo Do mundo capitalista Dos Estados Unidos E aí termina E aí termina de uma forma Bastante otimista Com a neta Desse Desse protagonista Que a gente vai acompanhando E os novos sonhos Que vão estar abertos A partir de uma mesma Relação super heróica Mas agora com uma outra personagem É bonita a história Sabe É bem É bem legal E além dessas duas Dessas duas histórias A gente vai Ter umas narrativas Bastante inventivas Com a mulher gato Apaixonada em Paris Um Bruce Wayne De férias Em Valência Ou Valência Ou Barcelona Não dá para identificar Exatamente que cidade Que ele está Aqui na Espanha Só para dar um exemplo Quem faz a história Da Espanha Fechado para férias É o Paco Roca Que fez alguns quadrinhos Bastante Bastante interessantes Ganhadores de prêmios E que trabalha com narrativas Que não são super heróicas De forma nenhuma E ele traz um pouco Desse tipo de narrativa gráfica Para a história do Batman E é bem interessante Como esses autores São grandes autores Que trazem a sua experiência Não só pessoal Artística Mas a sua experiência De vivência Nos países Onde eles moram Tem uma outra história A história italiana Ela foi feita Pelo Alessandro Bilota Com Nicola Mari E as cores Da Giovanna Niro Mas o Alessandro Bilota E o Nicola Mari Eles são dois autores Que já trabalharam Por exemplo Com o Dillandog E a história Ela tem uma pegada Dillandog Dillandog Guinesca Que palavra horrível Que eu acabei de inventar E não funciona Mas a história Se passa em Roma E ela Traz uma narrativa Que pode ser comum Ao Batman Mas ela se desprende Desse comum Ao trabalhar Com um retrocesso No tempo A cada Par de páginas A cada duas Três páginas A gente volta No tempo Para conhecer Esse mesmo personagem De uma outra forma Tem uma história alemã De um coringa Que incentiva Um terrorista Um terrorista Incentiva O terrorismo ambiental Matando grandes empresários Que destroem tudo E que dá Foi até bastante Convincente O coringa Para matar Essas pessoas Da forma Como ele apresenta Enfim Gostei bastante Esses vários países Foram bem legais A gente passa Da América Das Américas Para a Europa E para a Ásia Senti falta De outros países Poderia ter Países africanos Do continente africano Da Oceania Do leste Sudoeste Asiático A própria Índia O mundo Tem vários países Tem várias interpretações De até De quadrinhos De histórias Em quadrinhos Mas enfim O que me decepcionou Na verdade Foi Um pouco A primeira história Que é A história Norte-americana Do Estadunidense Do Brian Azarella Com o Lee Bermejo Eles não trazem Nada de novo Ela soa Um tanto genérica Vence A melhor parte É a arte Do Lee Bermejo Mesmo Que está muito bonita Mas a história Do Azarello É uma história É uma história Comum Que eu já vi O Azarello Trabalhar de forma Bem melhor Outras 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 Narrativas As outras histórias Que eu não curti Foram as asiáticas Coreia do Sul China E Japão Eu sinto Que eles trouxeram Roteiros Tramas Muito genéricas Os três Trouxeram Tramas Muito genéricas Tem um pouco Da arte Que vale a pena Aqui da arte Da Coreia do Sul Por exemplo Que foi feita Pelo Jack Jack Yuen Park Com o Jing Yen King Que foi Bem Tirando uma parte Ou outra Como essa Por exemplo O resto é bastante genérico A história Vai trazer De uma maneira Um tanto quanto Simplista As relações De casualidade Do significado A descoberta De ser um herói Do seu papel No mundo Mas ela É muito É muito literal É um texto muito infantil Muito Superficial Em todos É engraçado como elas são Bastante parecidas As três histórias Elas tem a mesma A mesma pegada Embora com artes diferentes As artes como eu disse Elas são legais Em especial A que se passa no Japão Do Okadaia Yoshi Que vem nesse traço Mas as histórias São muito genéricas E eu definitivamente Não curti Mas é isso É uma antologia Talvez vocês gostem Dessas histórias Não gostem de outras Que eu tenho apontado Foram 14 14 países Que o Batman visitou E que ele visitou Com Cada um Dos De uma Das histórias De uma presença Muito marcante Com autores Marcando muito bem A sua passagem Pelo Batman Como eu disse O Carlos Estefan E o Pedro Mauro Foram bem legais Na história Que eles trouxeram Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chope do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudi Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas São episódios De certa forma temporais Que tem várias recomendações Vale bastante a pena Procura num Agregador de áudio Seja o Spotify Seja o Anchorage E que Inclusive eu comentei Durante o vídeo Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal O Batman Mundo Comprei pela Amazon Isso ajudou bastante A eu ter comprado Se não Por 60 reais Não sei Ia ser Mais complicado Um dos motivos Que me fez comprar Foi justamente O Carlos Stephan E o Pedro Mauro Pra ler histórias dele Dos dois Da dupla No Batman Mas o preço Mais acessível Ajudou bastante Eu fico com esperança De ter um segundo volume Quem sabe Espero que faça muito sucesso No mundo inteiro Pra ter um segundo volume Pra ir visitar Outros artistas Argentina Chile Ir pra vários países Da África Que tem A sua tradição Nos quadrinhos Ou que estão Descobrindo os quadrinhos Agora Esse sudoeste Da Ásia Você vai Vietnã Laos Tem Bem a própria Índia Vários países Da Oceania Enfim O mundo é grande O bastante Pra ter vários artistas Que podem dar A sua Olhar A sua visão Do Batman E eu acho que Eu quero Ver essas outras visões Essas outras perspectivas É isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Como eu disse Comentem Qual história Vocês mais gostaram Se vocês Têm Pelo menos Vontade de ler Algumas delas A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos